Música Oi crianças, tudo bem? Vocês são 50 anos? 70, né? Mas eu fiquei sabendo que você estava com os casinhos aí É então, que na verdade eu... Ai meu Deus do céu, eu sei que tudo está errado pra mim Tudo está errado, tudo está errado Você reza minha vida, porque é o que parece Ah não, 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 pode parar, ó, aqui ó Começa, que o que encalha é nas luz, tá? Mulher Tudo bom, tudo bom, Má, tudo bom Bárbara, obrigado por hoje, viu? Eu pegamos sendo um apuro, mas é Obrigado pelo seu papel, tá? Eu acho que é muito importante Falar das mulheres de 40 anos É muito importante também, né? Falar de todas as mulheres, né? Obrigado por tudo Você está sempre no Diário do Bro E eu acredito muito no seu trabalho E uma futura veterinária aí pra cuidar dos bichinhos, tá? Eu que agradeço, Bro Fica com Deus e obrigado, viu? Música Boa tarde Boa tarde Vamos ao que interessa Ok Olha só, mano Aquelas câmeras que eu te pedi Não O que é que escolhe Os pobres da terra Para ser um tipo Ó o seu fiote Chegou aí Olha o fiote Olha o fiote Ó Satisfação aí, rapaziada Tem notícia boa? E aí, mano Que gerente, né? Ah 35% é meu Ah Né, mas outros 25% é meu Como é que nada Vai logo, meu fiote Suave, Bro Está aqui Ô, sem dinheiro, sem droga, bro Que dinheiro, meu amigão? Até ia pagar pra você, mas você é muito folgado, rapaz Que porra é essa? Oi, bom dia Opa Meu filho tá por aí? Tá, tá lá em cima Tem como chamar ele pra mim? Ô, compadre Oi, vai chamar o filho dele lá, compadre? De lá, eu já vou, já de nada O negócio é arte, não quero trabalhar com a família Amor, deixa o menino Ô, mano, foi mal E aí, cadê vocês? Tô aqui na baladinha, não tô te vendo Bora, tô bom, eu nem sei buscar a gente, mano Não, sim, já me clicou Pereta já me clicou, mano Cê tá ligado, mano, o barato chegou Ah, entendi O que será que eu vou fazer Pra arrancar a informação desses caras Você pode deixar essa pra mim Você nem me ligou pra me buscar ele Estranho, hein? Tá bom, estranho Você não tá sabendo de nada, não? Ai, gente, sei lá Sei lá Você tá pensando em uma parada aí Que pode dar certo Deus mude Tudo é que tu não guarda Daqui a pouco ele encosta aí Que parada é essa que você dá benção? Clipto-grafado, ladrão Ninguém pega o que nós estamos falando E aí, meu? Tem um celular novo De última geração Daqueles que você não tá chutando É, boa, boa O meu é simples, mas já tem Clipto-grafado Tem batas aqui Isso aí, galera Diários do Bro Cada um desse aqui, ó Cada quartinho disso aqui, ó Pezinho Ó, pezinho Pra se transformar nisso aqui, ó Isso aqui é pros alunos da Má E a gente tá cortando Faz tempo isso aqui O trabalho que dá Às vezes uma coisa é tão simples Mas que dá um trabalho Tão grande Por isso vamos valorizar O trabalho de todos os professores E pessoas que pensam em No futuro dos nossos filhos Valeu? Valeu Valeu, Madu, por filmar o Bro Obrigado Ó Pecinha a pecinha Isso aqui é o pezinho Tá? Firmeza Diário do Bro Tem muito pra cortar Isso aí, galera Ó Que não para A gente tá aí Preparando as medalhas Sou protetor da água Então é de uma em uma Montando Colando no papel Nesse papel grosso Pra ela ficar durinha EVA EVA, né E... Pra galera aí Prestar atenção No trabalho dos professores O qual é difícil Porque Do mesmo jeito Que eles queriam Estar na sala de aula Dando aula Eles estão tendo Um trabalho imenso Aí pra cada Objeto que chega Pro seu filho É isso aqui, ó É trabalho, trabalho É colar É imprimir Então vamos valorizar Fechado, galera Valeu Diários do Bro Um dia aí De ajuda A professora Mar Fechado Valeu É isso aí galera Diários do Bro O mundo da escola Olha quantos Trabalhos aqui E eu tô com a minha medalha já Ali vai a As máscaras dos coelhinhos Aqui várias medalhas Isso é um pouquinho De um dia Total De trampo Colando Colocando Fazendo um pouco Pra que essa criançada Aprenda Pra um futuro melhor Esse é o Diário do Bro Finalizando Olha aqui Olha como ficou Olha gente Que da hora E parabéns A todos os professores Que ainda Tem muita vontade De trabalhar E fazer a diferença Valeu Diários do Bro Fechando Essa história Total Valeu Tchau 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 Isso aí galera Diários do Bro Essa semana é a semana santa Fala de Cristo Paixão É Cristo Não tem o que falar dele 2021 anos Atrás Ele fez a história E Sofreu por nós E hoje Temos que agradecê-lo Sempre Pelo que ele fez por nós Chegou a hora da reflexão Essa pandemia Que está acontecendo Essas coisas As crianças Os adultos As pessoas Que a gente está perdendo No dia a dia Deus Iluminar em nosso caminho Na nossa cidade No nosso Brasil No nosso mundo Porque É só o Senhor Que pode salvar O povo Vamos refletir Vamos refletir O quanto ele sofreu O quanto ele sofreu Nós estamos sofrendo Estamos perdendo Pessoas que amamos Dia a dia A gente tem que rezar muito Por uma vacina O mais rápido possível Aplicada em toda a população E é hora de refletir O que a gente quer O que a gente está fazendo O que a gente está plantando Para a futura geração Vamos ver o diário do Bro É só uma reflexão Vamos refletir E vamos amar o próximo Porque é isso que importa Na vida da gente Amar E deixar uma história Bonita Para ser lembrado No futuro Obrigado a todos vocês Assistam aí Vai ser show de bola Assista o diário do Bro E acompanhe nós Nas redes sociais Youtube Facebook Instagram Valeu Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas E nessa Sembira E next Geability Tequila 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?